A CIDADE NO BRASIL 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 A VÁRIOS JOVENS E DAÍ A VER AS EQUIPAS BAS AS EQUIPAS CAS AS EQUIPAS DAS PARA QUE PUSSAMOS SERVIR O MAIOR NUMERO DE JOVENS POSSIBIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEMOS CONDIÇÕES QUE MAIS NUM CULBO AQUI À VOLTA TEM TRES CAMPOS Imenso material MUITOS TRENADORES TAMBÉM CADA VEZ MAIS COM QUALIDADE PENSO QUE É ISSO QUE NOS DESTINE DOS OUTROS CLUBES E TEMOS UM APOIO A NIVEL DE DIRECÇÃO TAMBÉM QUE NOS DIFERENCIA MUITO PRESENTES MUITO ORGANIZADO UM CULBO MUITO ORGANIZADO E PENSO QUE É ISSO QUE NOS DESTINE O NOSSO OBJETIVO É PODERÁ SER CIRCER MAS CIRCER SUSSTENTAVALMENTO NÃO BASTA NEM QUEREMOS TER ATLETAS SOBRE TER ATLETAS PORQUE É MUITO SIMPLES ESCRAVER ESCRAVER 400 OU 500 ATLETAS MAS TEMOS A NOÇÃO DE QUE AS STRUTURAS TAMBÉM TEM QUE ACOMPANHAR O NOME DE ATLETAS E OS CAMPOS SÃO OS QUE SÃO E HÁ UMA DIFICULADE GRANDE EM ARRANJAR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO QUE POSSA ACOMPANHAR O INVOLUIDO DE TANTO ATLETAS PORTANTO PODEREMOS INDA CRECER E TDAVIA TEMOS QUE CRECER E TDAVIA E TDAVIA E TDAVIA E TDAVIA E TDAVIA E TDAVIA